Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Acolhendo o anúncio das testemunhas da ressurreição, somos convidados a professar corajosamente nossa fé no Cristo, mesmo perante as ameaças e calúnias. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da Salvação Este texto é destinado a concluir o Evangelho de Marcos, escrito ainda na época apostólica e aceita pela Igreja. Marcos 16, 7 aludia a um encontro na Galiléia, que não é descrito. Por isso, é aceita a hipótese de que o primitivo epílogo se tenha perdido, sendo substituído pelo que agora temos. De Mateus 28, 16 a 20 e de João 21, 1, 4, sabemos que Jesus apareceu aos discípulos na Galiléia, onde confirmou o grupo dos discípulos, conferindo-lhes a missão universal. Poderia ser este também o conteúdo da folha que se perdeu. Como em Lucas e nos Atos, a aparição aos onze acontece durante uma refeição comunitária. Uma vez mais, como é típico em Marcos, é sublinhada a incredulidade e a atitude refratária dos discípulos em se darem conta do que aconteceu. Só a presença direta de Jesus libertará os apóstolos da dureza de coração e os transformará em verdadeiros crentes. A ressurreição não é fruto da imaginação ingênua ou da sugestão coletiva dos discípulos. É um dom do Pai àquele que se fez obediente até a morte para salvar a humanidade. A fé na ressurreição é também um dom do Senhor aos discípulos. Ao conceder-lhe também, lhes dá o encargo de continuarem a sua missão para que a boa nova chegue a toda a terra. Oremos Senhor, faz resplandecer sobre a nossa mente e sobre o nosso coração a luz esplendorosa da tua santa ressurreição para que nos dê conta de quanto obedecemos mais aos homens do que a Deus, de quanto estamos inquinados pela mentalidade dos homens, de quanto nos deixamos levar pelas seduções deste mundo, de quanto nos deixamos fascinar pelo canto das sereias. Dê-nos a coragem dos apóstolos para que, vencendo todos os obstáculos, testemunhemos o teu nome diante de todos e em todas as circunstâncias. Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.